E aí rapaziada, beleza? Mais um videozinho aí da Sério Já Explica, eu vou estar trazendo aí pra vocês uma... Cri, cri, cri... Exclusividade da Autogiro. E aí pessoal, beleza? Vou estar trazendo aí uma exclusividade da Autogiro. Por que uma exclusividade? Porque é uma importação própria nossa e é um projetinho que muita gente pedia, que a gente não achava em lugar nenhum, não tinha pra comprar em lugar nenhum. E a gente conseguiu lá conversar com os chinês, pediu pra fazer aí um lote pra gente de um kit exclusivo. Pessoal, esse aqui é um kit 190, padrão, 190 cilindrada, um kitzinho que todo mundo conhece, um kitzinho 190 flex. E qual que é o nosso... Cri, cri, cri... A nossa exclusividade. Rapaziada, a gente vai trazer um kit 200 cilindradas e um kit 210 cilindradas. Pino 14, na biela original, da 150, ou pode ser da 160 também, a gente vai ter o kit pra 160. Então esse aí é um videozinho rápido, é mais só um bate-bola pra tá passando pro pessoal. A gente já tem hoje no mercado o kit 190 flex, ou também o 190 taxado no álcool, ou 190 gasolina. A gente trouxe aí pra vocês o kit 200 cilindradas, só aumentou o pistão, e um kit 210 cilindradas, só aumentou o pistão. Então vai ser um pistão 66,5, e um pistão 67,5. Trazendo aqui 200 cilindradas e 210 cilindradas. No pino 14, o kit flex pra rodar no álcool, ou na gasolina, sem precisar trocar biela. Um kitzinho de fácil montar, você leva ali no mecânico, ele só vai tirar um, colocar o outro. E a gente vai sortear um inscrito pra tá montando um kitzinho desse. Ou 200 cilindradas, ou 210 cilindradas. Aqui é só pra mostrar, pra ilustrar, tá? Mas às vezes nem é esse cilindro aqui, esse cilindro aqui é de fã 2009, editor. Mas é só pra tá contando aí pro pessoal. Esse aqui já é, esse aqui já é um 190, um 190 mesmo. Deixa eu tá tirando os pelinhos aqui. Ó, esse aqui já é um 190 mesmo. Esse aqui é de fã 2009, mas é só pra tá ilustrando aí pra vocês. E lembrando que esses kits vão ser feitos com o brunimento da Brunitec, a régua diamantada, de alta dureza. Que tira ovalização e conicidade do cilindro. Ao contrário das pedras de abrasivo, né, que todo mundo conhece. Você acaba pegando aqui um efeito memória e acabando passando essa memória pro cilindro. Dando aí a conicidade e ovalização. Onde não tá acontecendo isso, não acontece isso. Com as réguas diamantadas aí da Brunitec. Então esse kitzinho aqui é exclusivo ao autogiro. Não achei no mercado pra comprar. Não vi em nenhum outro lugar. O kit 190 tem em vários lugares aí no mercado. A gente trouxe aí o 200 e o 210. Vamos sortear um inscrito aí pra tá montando na motinha dele. E pra gente tá gravando aí no dinamômetro, fazendo os testes, pra soltar o vídeo aí pro pessoal. Esse kit aqui vai ser feito com camisa de CRF. Vai ter aí 73 camisa aqui, 73 externo. Então vai um kit que vai ficar com uma camisa bem grossa. Vai ficar com aí uma durabilidade bem legal. O kit 190 hoje ele é feito com a camisa da Estrada. Caso acabe ou fique em falta, aí a gente usa a camisa da CRF nos kits 190. A camisa da Estrada, ela é um pouquinho mais fina, né? Aí aqui pra esse kit aqui a gente já vai trazer a camisa da CRF 230. Ela suporta aí até um pistão 70mm, beleza? Então é um videozinho rápido aí, só pra contar aí pra vocês a exclusividade do kit. E que a gente vai tá sorteando aí um inscrito pra tá montando na moto dele aí. Que logo logo vai tá aparecendo o vídeo aí no canal. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.